Você diz que vai embora Pode ir, vai saber que ainda te amo Se quiser voltar um dia estarei te esperando Nem ao menos eu sei aonde foi que eu errei Nem sei como avassar Vou tentar não chorar, vou sorrir pra disfarçar A minha solidão Pros amigos de ser que a gente deu um tempo Pra ninguém perceber que acabei te perdendo Pode ir, sempre a vida é quem vai te provar Que um amor como o meu nunca vai encontrar Na maior fantasia que a vida lhe oferecer Vai sofrer, vai chorar, se iludir, se perder Vai lembrar de um dia o que eu fui pra você E se se arrepender e pensar em voltar Estarei aqui Nem ao menos eu sei aonde foi que eu errei Nem sei qual a razão Vou tentar não chorar Vou sorrir pra disfarçar a minha solidão Pros amigos de ser que a gente deu um tempo Pra ninguém perceber que acabei te perdendo Pode ir, sempre a vida é quem vai te provar Que um amor como o meu nunca vai encontrar Na maior fantasia que a vida lhe oferecer Vai sofrer, vai chorar, se iludir, se perder Vai lembrar de um dia o que eu fui pra você E se se arrepender e pensar em voltar Estarei aqui Eu vou se arrepender e pensar em voltar Que um amor como o que eu fui pra você E se arrepender e pensar em voltar Obrigado.